Fala galera, beleza? Thiago na área. Seguinte, vamos mais então para mais um unboxing. O canal tá virando um canal de unboxing, mas vamos lá. Na verdade eu comprei algumas coisas no AliExpress, elas demoraram muito para chegar e quando chegaram, chegaram juntas. Então por isso que eu tô fazendo vários unboxings aqui, mas daqui a pouco eu vou explicar melhor. Vamos abrir essa caixa para ver o que tem dentro. Pelo menos uma coisa que com certeza não economizaram foi no saco bolha, porque veio bem embalada mesmo. Tá? Vamos tirar aqui a placa para ver. Olha ela aqui então. A placa da Gigabyte GTX 660. Vamos dar uma olhada aqui no estado dela. Essa placa aqui então, ela não é nova, tá gente? Como todas as placas do AliExpress aí. Não todas, né? Mas a maioria dessas placas aqui não é nova, tá? Ela tá com os desgastes aqui, ó. Aqui a gente tem essa parte de cobre aqui, como se fosse um heatpipe. Quer dizer, é um heatpipe, né? E ela tá com os desgastes aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Mas aparentemente é só isso. Pelo menos olhando aqui externamente, aparentemente é só isso. E eu vou começar a testar então. É por isso que eu demorei um pouco para fazer vídeo, porque eu tava esperando chegar algumas coisas que eu tinha comprado. Um cooler que veio quebrado. Um outro que veio funcionando, que eu vou conseguir testar. E essa placa aqui, que chegou também agora recentemente, faz alguns dias. Beleza? O estado dela externo, então, é ok. Obviamente depois eu vou ver se eu troco a pasta térmica. Provavelmente eu vou usar no meu i5-3570. Ela tem 2GB de VRAM GDDR5. Então, enfim, não é uma excelente placa, mas eu paguei R$170 nessa placa, alguma coisa assim. Então, realmente, pelo custo-benefício, eu acho que vai ser uma boa aquisição, sim. Tá bom? Grande abraço, galera, e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho